É, baixinho, 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 é o seguinte galera, essa aqui é Pipoco Nacional, é a coelhinha, é a história de uma coelhinha né, que eu tenho uma coelhinha, graças a Deus nunca faltou comida pra ela né, nunca faltou cenoura, principalmente a cenoura do pé de pato, se liga em só, vá 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 Tom Tom cenourinha, Tom Tom cenourinha, Tom Tom cenourinha, a minha coelhinha, Tom Tom cenourinha, Tom Tom cenourinha, Tom Tom cenourinha Bota pagodeu.net Divulga por sonhinhos, divulgando os melhores efeitos Douglas Cedês, valeu meu parceiro, empurra de pato aí Minha coelhinha é esperta, é sabido, é demais Não precisa adestrar, é nossa buga, ela faz Coelhinha comportada, temos que recompensar Para cada coisa Uma cenoura vai ganhar Tom, tom, cenourinha, bom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha, fica minha coelhinha Tom, tom, cenourinha, bom, tom, cenourinha Tom, tom, cenourinha, bom, tom, cenourinha, bom, tom, cenourinha Caminho, coelhinha, bom, tom, tom, cenourinha, bom, tom, cenourinha Pé de pato, a rochadeira mais original do Brasil 7, 1, 9, 2, 3, 7, 0, 1, 2, 4 Essa coelhinha é muito ovada, ela é muito ganhada Quando vê uma cenoura, corre, corre logo atrás A minha é diferente, só quem sabe é a gente Um jeitinho que eu lhe dou Ela sempre pede paz Tom, tom, cenourinha, bom, ripom, pom, pom, pá, pá, pá Tenourinha, bom, bom, cenourinha, bom, pom, pom, cenourinha Isso aí que gostou, tu ouviu? É Tom, tom, cenourinha, bom, pom, cenourinha, bom, pom, cenourinha A minha foi linda Tom, tom, cenourinha, bom, pom, cenourinha Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vou ensinar o passinho Pra lá, pra cá Jogou, jogou, isso Pra lá, pra lá Jogou, jogou, já pegou Pra lá, pra cá, isso Não tem rada Cadê o gritinho das coelhinhas? Minha coelhinha tem plantão Minha coelhinha da playboy é Tome, 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 tome cenourinha Tom, tom, cenourinha, bom, pom, pom, cenourinha Tom, tom, cenourinha É, mostra pra ele, vai pé de pata